O BNDES e o Ministério da Igualdade Racial lançaram nesta sexta-feira o edital Viva Pequena África com o objetivo de contratar uma instituição gestora que vai promover ações de fortalecimento da região localizada na zona central do Rio de Janeiro. A área contém sítios arqueológicos e elementos que representam a memória e a herança africana no Brasil. Quem traz agora as informações ao vivo pra gente direto do Rio de Janeiro, em frente à sede do BNDES, é o repórter Vladimir Platonove. Bem-vindo ao Brasil em Dia. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Roberto. A todos e a todas. Esta área, conhecida como Pequena África, fica na região central do Rio, junto ao Cais do Porto. No local é mantida viva a história e a memória africana no país. Ali fica, por exemplo, o Cais do Valongo, por onde entraram cerca de um milhão de africanos escravizados ao longo dos séculos no Brasil. O BNDES vai disponibilizar, nesta primeira fase do projeto, 20 milhões de reais na forma de subsídios para a realização de pesquisas. E, numa segunda fase do projeto, serão investidos, junto com parceiros do BNDES, 200 milhões de reais na construção de um museu ali na Pequena África. O espaço vai abrigar exposições, atividades culturais e, principalmente, haverá sítios arqueológicos. O presidente do BNDES, Aluísio Mercadante, participou do evento e falou mais cedo sobre a importância do banco investir na preservação do patrimônio histórico, cultural e imaterial do Brasil. Vamos ouvir. O BNDES é a instituição responsável por mais da metade do esforço dos investimentos de reconstrução do patrimônio histórico do Brasil. Especialmente o patrimônio histórico material. Aqui, nesse caso, nós estamos também resgatando outro patrimônio histórico que nunca foi valorizado para a importância e o papel decisivo que teve na história do Brasil, que é a história do povo negro, da resistência, da luta. É uma história que precisa ter muito mais visibilidade e muito mais atenção em todos os níveis.